Uma cena muito comum em todo o país. Carros estacionados em lugares proibidos. Na capital do estado não é diferente. E em muitos locais, os veículos ocupam a vaga de quem realmente precisa. Na Praça Dom Pedro II, no centro de São Luís, os motoristas estacionam de forma desordenada. Em frente ao Tribunal de Justiça do Estado, é um dos locais mais problemáticos. No momento da nossa reportagem, flagramos este carro parado em local proibido. O motorista ainda tentou justificar a inflação. Esse local aqui é proibido estacionar? Proibido estacionar. Está marcado, está na borda da esquina. Está estacionado, está estacionado. O carro está estacionado errado. O agente de trânsito disse que essa não é a primeira vez que motoristas estacionam neste mesmo local e são notificados. Isso aqui é costume deles aí. Eles acham que são do tribunal e são tudo e não tem condição. A lei é pra todos. Nas vias do centro da cidade, o cenário é o mesmo. As placas de sinalização são ignoradas e os condutores deixam os carros em locais proibidos, como nesta área da Rua dos Afogados. E para quem pensa que a sinalização de proibido estacionar é apenas na frente da placa, se engana. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a proibição abrange uma área de 60 metros, 30 antes e 30 depois da placa. Para evitar que motoristas bloqueassem a entrada das garagens, alguns moradores tiveram que tomar providências. Mesmo com duas placas de proibido estacionar, esta funcionária pública, que mora aqui há mais de 30 anos, demarcou a área e precisou colocar um cavalete em frente à casa dela. Tudo para evitar problemas. Foi obrigada a colocar esse cavalete para ninguém estacionar em frente à sua garagem? Exatamente. Exatamente. Porque quando eu chego, eu não consigo colocar na minha garagem, fazer a manobra. Mesmo com a placa de proibido? Mesmo com a placa de proibido.